Ó, ó. Pá, pá. Vamos ver, vamos ver. Ah, sério, mano. Puta que pariu. Pá, pí. Gunfire. Isso deve estar normal, será? Ah, vamos ver. Vamos ver. Pá, pí. Pá, pí. Pá, pí. Ah, não tem medo, mas não tem medo. Pá, pí. Dê-los um inglês bem-vim. Oh, mano, depois você baixa lá a Alpha do COD, beleza? Tá liberado já, e já abriu também. Oh, filho da puta, mano. Tinha um fire. Tem que aumentar a sensibilidade, tá muito alto. Nossa, tá muito baixa a sensibilidade, mano. Ah, tá muito baixa? Como assim? Horizontal, é essa mesmo. Fica no 11, é a vez, calma. O que que pariu? Uma cara sensibilidade, legal. Nossa, já caia agora, agora o bicho pega. Ah, chupa da puta. Que é eu, porra. Dê-lhe um verdadeiro inglês, bem-vindos. O que você vê, cara? Tá dano, vamos armá-los. Vamos fazer isso. Eita, é 12? Ah, é a Olympia, é isso aqui? Pra Sniper. Pra Sniper, essa porra. Espera aí, Timmy, deixa eu ir pro outro lado aqui. É Olimpia, velho, puto. A bandera. Fala! Chupa! Toma no cu. Fala, não fala isso senão eu choro. Fala! Olimpia de novo. A gente mata. Pô, a dois a gente mata é sacanagem de jogo. Puta que pariu. Hum, sem vida já. Caralho! Qual o canso dessa porra? Fala em inglês, bem-vindo. Caralho! Caralho! Temos ele na direita. Não deixe seu guarda aí. Fala! 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 Fala, simbélio. Puta que pariu. Hum, gasculpa! Puta é quieto, velho. Como é que vai existir o diabo? Cuidado! ents food! Vamos pegar essa arma, filho. Ah, os caras vão subir lá de novo, velho. Isso é sério. Atrás do meu sentimento, caralho. Atrás de você. Filha da manha. Ah, velho, é muito ruim essa arma. 5 barra 4, 5, 6, 6. Nossa, mano. Vamos perder não, o teammate de caralho. Ah, já era o teammate. Colocar-lo. Ah, já vi ali, não me viu. Ah, velho, não acerta na cabeça nem a palma. Eu acho que não tenho habilidade dessa pessoa. Pesce, legal. O que? Música de abençoamento, top box Ai 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 Mano, dá pra enxadizinho aqui mano, que doideira Tem a lida, agora tem a BA, não está Não, não tem a lida Nossa, o cara passou seco, mano. Deixa eu ver se como eu penso, não está tomando, vai tomar no cu. Sério que vai ficar germando mesmo, velho? Você é uma medeira chata, velho. Não se preocupe, não desculpe, essa round é nossa. Mostra-lhes o que fazemos. Não se preocupe, não se preocupe. Eu acho que era same. Caramba, ainda quase filmou. Que merda, velho. O cara pior que eu. Não se preocupe, velho. Vem. 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 Não tem ping não, né? Ah, não tem ping. Ixi, teremos cima automático. É sério, cuzão? Não chega lá. MOTOLOF! FUNDE DURST! O que é? Mano. Mano, o culpista é uma pisa da porra, velho. Show them what we do. Ai, trouxa. Caguei muito. Ah, LMG, beleza. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Vai sim, mata. Filha da puta. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch. Arricks. Clantag. Ah, dá pra colocar Clantag já, rapaz. Ficou em cards, espiribol, espiribol, espiribol. Bem-vindos ao inglês. Caralho, velho, também não dá, mano. Alguém me trollou bonito agora. O que tá acontecendo, velho? Não consigo fazer nada. Deita não, filho da puta. Vai tomar no cu. Rombado. Desfudei. Um cusão, velho. Toma. Pau no cu. Vai se fuder. Não tá aparecendo hitmark. Ele tá bugado agora. Tchau. 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 Nossa, espiribol também é uma bosta. Tem que ser argentino mesmo essa praga. Ah, cara. Tá lá no cu. Sai, teammate, sai da frente, teammate. Ficou fácil, ficou fácil, ficou fácil, aprendi a jogar essa merda, aprendi, 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 agora fideu, agora o bagulho vai ficar louco, como é que não valeu ali, não estou entendendo, nossa, o que passou? Seu puto, a gente não tem mirada, filho de la putana, é sumendo, ótimo, hum, quickscope, 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 hmm, nem foda ainda, deixa eu ver, se esbarraçado, o bicho matando só, ok, nossa, que beleza, Dê-lhe um inglês adequado, bem-vindo. M3, mano, estou vacinando, estou com a arma automática aqui como secundário, vou, ah, tá bom, caralho, M3 é boa, hein? não deixe seu guarda descer. Oh, wow! Ah, por que eu tentei tanto recunar essas armas? É razoável. Gostei. Os caras passaram lá pelo meio. Ah, meu Deus. Toma! Você é o último! Cuidado! Sai daqui, meu irmão! Sai daqui, meu irmão! Sai daqui, meu irmão! Ai, se eu sair do outro... Vixe, vixe, vixe! Treta, treta, treta! Vai, gente, vamos por aqui logo, achando o cara. Aquele! Ae, cara! Caralho! É assim que se vence, porra! Caralho! Eita, 11 barra 5, tá bom, tá não? Videoclip! Será que salvou o videoclip, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, não salvou nem a pau, mano! Ah, não vai ficar o tempo! Aca! Não, como você vai ficar, dá um guite! E aí, vai... Tudo bem, sim. Um... 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 Vamos... Um... 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 Apenas que não sabe o dinheiro. Apenas que nós fizemos. E aí 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 Nossa primeira vez que eu já me arrepiado E aí 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 Nossa, doi, gente. Weapons ready. Move in. Weapons ready. Weapons ready. Move in. I'm taking fire! Watch out! Grenade out! Nice. I'm taking fire! On to the next one. Take it up. I don't understand this guy. I'm dead! I'm dead! I'm dead! I'm dead! I'm dead! I'm dead! Um round terminado, não deixem eles respirar. Nossa, nunca mais. Boa, a gente marca, velho. Cone round means nothing. Prepare to fight. Weapons ready. Move in. Na final, no top. Ah, isso aí vocês saem com a arda aí, ó. Vai, caralho! Pelo amor de Deus, como esses caras jogam? Sai da base, porra! Que? É o que? Ai ai, esses caras é foda. Que? 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 Ai, caralho! Toma! Não dá não para jogar essa merda, velho! Não dá, não dá, caralho! Estou muito ruim dessa porra louca! Não dá, caralho! Lá em cima, em cima, em cima! Embaixo, embaixo! Muito longe! Cadê? Ah, eu não tomei! Ah, eu não tomei! Ah! Ah! Ah, eu não tomei! Não tomei! Ah! Ah! Não chegou lá, puta que pariu. Olha como uma putaria, Deus grito. Ah, 6x shots. Ah, 6x shots. Ah, 6x shots. Ah, 6x shots. Que legal, não é? Toma Aqui do meu lado Mais uma vitória para a conta Zero derrotas Tá certo Tô Tchau 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 Ah, tá bom. Chega dessa merda, pessoal. Não aguento mais não. Tomei no cu, já vou melhorar a nossa sala aí andando a mito. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Não aguento mais não. 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 Não aguento mais não.